Mas aquele que na realidade, na prática, se concretizou, não exprime bem a ideia, não passa o conteúdo do que era aquele regime político. Não houve na União Soviética um verdadeiro poder descentralizado ao Fomão. Qualquer historiador sério do período, e qualquer pessoa não muito impregnada pela ideologia leninista, pode tranquilamente afirmar que os sovets só duraram, em parte, se eles duraram um pouco, eles duraram oito meses. O poder real dos sovets só teve durante oito meses. Isso desde o principal historiador dos sovets, que é o Oscar André, passando até por pessoas que são insuspeitas, como o Deutsche, o famoso perigo de Organsburg, o Trotsky, né? Então, desde o seguinte, os sovets foram uma experiência muito fugaz. Os tais conselhos populares, o pau novo Estado que se estabeleceu lá. Muito fugaz. Por quê? Em agosto, em agosto não, em outubro, em toda a Rússia e até maior, no território maior que a Rússia, só tinha 900 sovets. A maioria deles eram sovets de soldados e camponeses, que era a mesma coisa. Sovets de operário, só nos grandes centros, um pouquinho em Moscou e na cultura de Petrogrado, né? Na ocasião. Mas a maioria era sem experiência de participação, de decisão. Eram assembleias quase que formadas a toque de caixa, pelaquela efervescência do movimento de massas que existia na ocasião. Esses sovets nunca chegaram a constituir, de fato, um novo Estado radicalmente distinto do Estado anterior. Portanto, muito antes da ascensão da chamada camada burocrática estalinista, já não havia poder popular na União Soviética e na Rússia, e já não havia hegemonia de um pensamento socialista. Aliás, nunca houve. As massas se moveram para fazer a revolução em cima de palavras de ordem do tipo pão, terra e paz. Não se moveram a partir de palavras de ordem socialista. A vanguarda, sim. Essa tinha o objetivo socialista. Mas essa vanguarda era muito pequena. Quem tomou o poder, na realidade, não foram os sovets. Os sovets foram a maneira de você ter um outro sujeito, que não fosse a institucionalidade antiga, para emprestar essa missão. Na realidade, o partido realizou um ato, vamos dizer assim, político, concentrado, em outubro de 1917, e a partir daí começou a desencadear um processo de transformações. No entanto, como esse partido não conseguiu conquistar a hegemonia na sociedade russa e soviética em geral, como os sovets não conseguiram ser embriões e nem, de fato, exercer um novo poder, o poder que foi na mão do Estado centralizado, que passou a ser o Estado partido ou partido-Estado. Vocês sabem, foram proibidas as frações do partido, as tendências, foram proibidos os outros partidos, foi proibida a liberdade de organização sindical, os comitês de pago, os sovets, a partir do final de 1918, não podiam mais nem eleger livremente os seus dirigentes, as listas partidárias chegavam no partido, isso também para os sindicatos, a partir da famosa intervenção que o Trotsky fez no sindicato dos transportes, o Trotsky era comissário dos transportes, foi a primeira intervenção simbólica, interviu no sindicato, permitiu a diretoria, nomeou uma outra diretoria com pessoas que nem da categoria eram, e a partir daí a mania pegou, os bolcheviques, já então no Partido Comunista, pegaram a mania de nomear os dirigentes sindicais. É muito curioso, da história do período, que você pega em 1925, numa penada só, o partido nomeou 25 mil funcionários, a maioria deles para dirigir o que eram, o que haviam sido, os sindicatos e outras organizações de base. Então, se houve uma degeneração burocrática, ela, vamos dizer, representou uma determinada continuidade com o processo. Ali não pode trabalhar só com a ideia de ruptura. Vinha tudo uma beleza, era uma maravilha, de repente aconteceu um desastre e houve uma ruptura. Aliás, por agar dessa ruptura, se fosse assim mesmo, ocorreu em todos os países, que fizeram em todas as sociedades poé-revolucionais, que ruptura da nada é essa que acontece igualzinho em outro lugar. Está na cara que não foi isso. Então, o que aconteceu? Parte das concepções mesmo dos bolcheviques, parte das limitações impostas pela realidade histórica que eles encontraram, são responsáveis pelo destino do que aconteceu. Não há como negar isso. E não é possível que se tenha desenvolvido o socialismo nessas condições. Não seria possível mesmo, mesmo que não tivesse aparecido Stalin, mesmo que todas essas coisas não tivessem ocorrido. Porque não pode haver socialismo por decreto. Um partido, por mais iluminado que ele... Um partido, por mais iluminado que eles... Um partido, por mais iluminado que eles...